Olá pessoal, graças a Deus eu estou aqui mais uma vez e no vídeo de hoje eu vou ensinar essa touquinha aqui, ó, aqui está uma gracinha. Fiz aqui as trancinhas de lado. Essa touquinha aqui dá para criança de até dois aninhos. Se você gostou, dê um like e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva para estar ajudando, ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos que eu enviar e vamos começar a fazer. Eu vou usar aqui a lã, é, a sérgio nem da primeira, você também pode usar a lã molê. Aqui eu vou iniciar dando um nó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Correntinhas, pego aqui na primeira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Um, dois, três correntinhas. As três correntinhas eu vou contar como o primeiro ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dois, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, dezenove, vinte. Pego aqui na terceira correntinha. Três correntinhas, pego aqui no próximo ponto de base. Aqui nesse ponto eu vou fazer dois pontos altos juntos. Um ponto alto aqui nesse próximo ponto de base. E aqui no próximo faço dois pontos juntos. Aqui no próximo faço só um ponto alto. E no próximo faço dois pontos altos juntos. Eu vou terminar essa carreira fazendo dessa forma. Um ponto, dois pontos, um ponto, dois pontos, um, dois. Aqui no último ponto... Aqui eu fiz um ponto alto e cheguei aqui no último ponto de base. Aqui eu faço dois pontos. E pego aqui no primeiro ponto que é as três correntinhas. Um, dois, três correntinhas. Aqui no próximo faço um ponto alto. E aqui no próximo faço dois pontos altos juntos. Aqui no próximo eu faço dois pontos altos juntos. Um, dois, sozinho. E no terceiro, dois juntos. E os aumentos sempre vai ficando aqui no aumento. Terminei aqui a terceira carreira. E aqui no último eu fiz dois pontos altos juntos. Pegou aqui no primeiro ponto que é as três correntinhas. Faço um ponto baixíssimo. Três correntinhas. E aqui eu vou fazer ponto alto em cada ponto de base. Um, dois, três. Aqui no quarto eu faço dois pontos altos juntos. Aqui eu vou fazer um ponto em cada ponto de base. Três pontos. E aqui no quarto eu faço dois pontos altos juntos. Vou fazer essa carreira dessa forma. E o aumento aqui fica aqui no ponto de aumento. Na próxima carreira eu vou fazer o aumento no quinto ponto alto. Aqui na próxima carreira eu vou fazer quatro pontos altos sozinhos. E no quinto eu faço o aumento que vai ficar em cima dos aumentos. Eu vou fazer o aumento no quinto ponto. Eu vou fazer o aumento no quinto ponto. E no quinto ponto com aumento. Terminei, ó. Eu fiz aqui uma, duas, três, quatro, cinco. E aqui na quinta carreira eu fiz quatro pontos. E no quinto ponto com aumento. Aqui eu vou encerrar a quinta carreira. Três correntinhas. E aqui eu vou fazer ponto sobre ponto sem fazer aumentos. Três correntinhas. Três correntinhas. Três correntinhas. Vou terminar essa carreira fazendo dessa forma, sem fazer aumentos. Terminei aqui essa carreira, a sexta carreira, faço aqui um ponto baixíssimo e aqui novamente eu vou subir três correntinhas e vou fazer ponto sobre ponto, sem fazer aumentos também. Eu vou fazer aqui, eu vou completar seis carreiras de pontos altos sem aumento e volto pra mostrar aqui o meu. Um, dois, três, quatro, cinco carreiras com aumento. E daqui em diante é sem aumento. Um, dois, três, quatro, cinco, seis carreiras. Aqui eu vou encerrar. Eu vou desfazer aqui essa correntinha que eu fiz. Ó, eu venho aqui, ó, faço um ponto baixíssimo e puxo aqui. E vou pegar essa linha por aqui por dentro desse próximo ponto de base, passando a agulha aqui por trás, ó. E puxo. Aí tem essa argolinha aqui e puxo essa linha aqui de volta. E passa aqui por dentro dos pontos. Aqui eu vou dar um nó. Aqui, ó, essa linha aqui, que é essa que eu passei. Eu venho aqui por baixo da agulha e puxo ela e aperto aqui o nó. Eu vou usar aqui esses quatro restos de linha que eu tenho de lã. Essa daqui eu fiz com a linha branca mesmo. Eu não cortei e já fui dando o acabamento aqui com a linha branca. Esse aqui eu vou fazer diferente. Vou fazer o acabamento aqui de outra cor. Eu pego aqui pela frente do ponto. Dou um nó aqui na linha rosa. Faço aqui uma. Duas. Três correntinhas. Aí eu pego esse próximo ponto aqui por trás e faço um ponto alto em relevo. Aqui no próximo eu pego aqui pela frente. E o próximo eu pego aqui por trás. Eu vou terminar essa carreira fazendo dessa forma. Cheguei aqui no último ponto. Eu pego aqui na correntinha. E faço aqui um ponto baixíssimo. E aqui eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz com a linha branca. Pego essa linha aqui por trás. No próximo ponto. Passo a agulha aqui por trás do ponto. E puxo. E trago ela aqui de volta pra essa argolinha. E vou dar um nó aqui atrás. Essa daqui eu já posso cortar que foi a ponta do início. Ela já é dada um nó. E aqui eu vou dar um nó pra iniciar as trancinhas. Aqui eu vou cortar aqui de cada cor. 57 centímetros. Aqui eu vou fazer quatro pedaços aqui de 57 centímetros. E aqui eu vou fazer quatro pedaços aqui de 57 centímetros. Aqui gente, olha aí. Eu disse que ia cortar só quatro pedaços. Mas eu me lembrei que tem que ser oito pedaços. Porque são duas trancinhas. Uma de um lado e uma de outro. Então, eu vou precisar de quatro pedaços de cada cor pra cada lado. Então, são oito pedaços de cada cor. Essa parte aqui, olha aí que é a emenda. Eu vou dobrar aqui. Esse lado aqui é o lado do início e o fim das carreiras. Eu vou pegar aqui. Uma, duas, três, quatro. Aqui na carreira quatro, eu pego aqui nos dois pontos. E vou puxar todas essas linhas. E vou pegar aqui. Eu vou separar aqui as cores. Eu vou colocar aqui algo pesado aqui em cima pra segurar, pra me fazer as trancinhas. Aqui eu vou começar as trancinhas. Uma, uma, duas, três, quatro. Eu vou amarrar aqui com o laço. Aqui você pode deixar assim, só com um cordãozinho ou fazendo aqui um lacinho, que eu vou ensinar aqui agora a fazer. Você pode colocar um aqui e outro aqui. Ou se preferir, pode deixar só o cordãozinho. Mas eu acho que com o lacinho fica mais bonitinho. Combinar mais aqui. Eu vou iniciar aqui com o nal mágico. Eu vou deixar essa ponta de linha aqui, ó. Eu pego essa parte aqui e enrolo aqui esses dois dedos. E boto aqui por trás. Tá vendo? Esse aqui ficou na frente, esse aqui ficou. Mais pra trás. Eu pego ele aqui. E vou fazer aqui uma correntinha. Aqui eu fiz uma correntinha. Duas, três, quatro. Aqui eu vou fazer três pontos altos. Um, dois, três, três, quatro correntinhas. Venho aqui e faço um ponto baixíssimo. Um, dois, três, três, quatro correntinhas. Aqui eu vou fazer três pontos altos. Um, dois, três. Um, dois, três correntinhas. Aqui faço um ponto baixíssimo. Aqui eu vou puxar esse cordão, fechando aqui. Pode apertar bem. E aqui eu vou finalizar com uma correntinha. aqui eu vou fazer três pontos altos. Um, dois, três, quatro correntinhas. Aqui eu vou fazer três pontos altos. Puxo aqui essa linha. Eu vou passar aqui por trás e vou dar aqui duas voltas, uma, duas, e venho essa aqui no sentido contrário, uma, duas. Aqui eu dou um nó, tenho esse ponto aqui do meio, eu pego aqui do lado, puxo aqui essa linha e pego aqui desse lado e puxo ela de volta. O mesmo jeito que eu vou fazer aqui, eu pego aqui de um lado e pego aqui do outro lado desse ponto do meio. E aqui eu tenho quatro lacinhos. Então, eu vou amarrar aqui. E aqui eu vou fazer aqui. E aqui fica preso. E outro eu vou prender aqui em cima. Eu vou passar aqui, ó, onde tá essas linhas. E aí eu vou passar essa outra linha. Eu vou fazer aqui a outra trancinha. E colocar os meus lacinhos e volto mostrando. Terminei. Fiz aqui as duas trancinhas. E aqui eu vou usar essa cola aqui, ó, cola para artesanato. E vou colocar aqui esses laços pra ficar mais juntinho. E aí E aí Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo.